E aí funk insano, e essa semana insana aí Faltou esperando os lançamentos pros bico copiar Tá envolvente demais, ela cai pra frente e cai pra trás Tá envolvente demais, ela cai pra frente e cai pra trás Tá envolvente demais, ela cai pra frente e cai pra trás Quando o Bruninho beat pede, ela desce sem câmera lenta E quando a tropa pede, ela desce sem câmera lenta Com o bumbum ela bate, babate, bate continente Sentando nunca vi, menina com mais presença Com o bumbum ela bate, babate, bate continente Sentando nunca vi, menina com mais presença Tá envolvente demais, ela cai pra frente e cai pra trás Ela pula a janela pra... Tá ligado? Bruninho beat, Bruninho beat Mais um sucesso É, tá envolvente, tá envolvente Tá envolvente demais, ela cai pra frente e cai pra trás Tá envolvente demais, ela cai pra frente e cai pra trás Tá envolvente demais, ela cai pra frente e cai pra trás Quando o Bruninho beat pede, ela desce sem câmera lenta E quando a tropa pede, ela desce sem câmera lenta Com o bumbum ela bate, babate, bate continente Sentando nunca vi, menina com mais presença Com o bumbum ela bate, babate, bate continente Sentando nunca vi, menina com mais presença Tá envolvente demais, ela cai pra frente e cai pra trás Bruninho beat, Bruninho beat Mais um sucesso